Bora pra um treino avançado de coxa, de bumbum, de posterior, pra deixar sua coxa na sensualidade. O nome dele é coxadurinha. Se você quer ficar com a coxadurinha, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações pra receber todos os avisos de todos os vídeos, todos os treinos e todas as aulas que a gente vai postar aqui diariamente, menos no sábado, um vídeo, um treino, uma aula, pra você chegar num próximo nível do seu emagrecimento e da sua queima de gordura. Não esqueça também de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Bora ficar com a coxadurinha? Primeiro exercício, agachamento dentro e fora. Começa com as pernas abertas, lá embaixo. Consegue, vai lá embaixo. É avançado. Vamos lá. Põe a sua bunda lá pra trás. Tá ardendo no primeiro, hein? Próximo exercício é o pôr de chinelo e agacha. Lá embaixo. Lá embaixo. Vamos lá. Basquete estífio. E afasta as pernas. Joelhinho semi-flexionado. Pira o bumbum. Vamos lá. Aí senti atrás da coxa. O bumbum lá pra trás. Pega a bola no chão. Já não é assim. Agachamento com o joelhado. Embaixo. Senta lá no calcanhar. Respira. Vamos que é só o primeiro round, hein? Devagarinho. É só aquecimento. Depois o bicho pega. É. Vamos lá. Relaxa aí. Que agora é o último exercício. Frente e trás. Vai fazer devagarinho. Joelhinho levemente flexionado. Coxinha já tá doendo. Vamos lá. Deixar essa coxa igual a pedra. Vamos lá. Tá, nóis. Aê. Sentiu? A coxa já fica dura aí em alguns segundos de treino. É isso aí. Você deve repetir mais três vezes essa sequência com descanso de um minuto, só um minuto, entre cada round. Tamo junto, até o próximo treino. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse treino com seus amigos que querem ficar com a perninha aí ó, na sensualidade. Tamo junto. Tchau. Tchau.